não sei, olha não sei, olha tem que ser feito tem que ser pra descartar, mas pode ter cara aqui, eu não sei onde eu vim mas tem cara aqui na frente vindo, ó voltou, voltou, entrou dentro do... olha lá, na porta lá pega ali Preciso me furar Vou tentar granadar Então tem um cara aqui pro lado da lanchonete Matei um, tem outro Tá vivo ainda? Tô Estou na rua São vários, são três Matei mais um Tô tomando bala do homem Matei Pai Jones, ele tá cortando de mim Pegou? Cadê ele? Não, não, tá bom Correu 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 Tem dois ainda, viu? Ah, quanto tempo é isso? 35 Não é drop não, tá tempo aí O seu cara levantou aqui Tem nove Não, tem outro Não, tem outro Ele é bem ratão Ele é bem ratão Não, tem outro Não, tem outro Não, tem outro Não, tem outro O cara foi me marcar pelo outro buraco Ah, pegou ele de novo Esse aí só eu Não sei lá, pode ser o áudio mesmo Tá cagado Achou que você veio pra um lado, você veio pro outro Mas é que eu tava granadando aqui também Eu acho que eu matei Não sei se foi um esquavou o PMC, mas eu ia fechar no PMC Ah, deu uma luz Ah, uma luz que se encheu nesse mapa aqui Aqui Tá aqui que morreu no mapa aqui Eu vou abrir primeiro aqui então Oh meu Deus, o guarda dele tá na escada, eu posso... Pera, o guarda? Uhum Calma que eu guarda, tá? Eles tão de lancer, cuidado E aí Como que o guarda dele? O guarda dele? Tudo que eu entrei, foi pra ele Um... Droga o guarda dele Só que ele vai pra ele Não é se morreu, toma o granado do guardão? Bem perto. Não, não. Pode acertar. Sem mochila. Tá nas pedras aqui. Vou matar ele. Mata, vai. Espera. Meu Deus. Tô vendo, correu. Tá correndo, ele foi do tanque ali. Tem dois. Tem um tiro nele. Tem 20? Tem um tiro. Caralho, mano. Tem um tiro lá, virado. Tem um tiro lá. Tem um tiro lá. Mira lá pra ver quem é outro. Quer bater? Ele tá no covilzinho dele ali, né? Eu vou lá, só que eu vou atirar nele não, tá? Não, não, tá tu? Espera. Olha ele aqui. Ah, não. Não, não. Tá aí dentro, tá aí dentro, tá aí dentro. Não contém. Me protei, me protei. Me protei. Matou? Me protei, matei. Aham, matei. Aham, matei. Aham. Matei um. Matou. Muita. Aham. Eu dei muita bala em uma. Eu acho que eu matei, não sei. Granada pra lá. Ah, que susto, velho. Eu acho que os caras traíram, tem a granada pra atacar aqui dentro. Mas eu preciso escurrar. Vê ou tá aí do cano? Não, tá. Tem um morto, tá aí do cano. Será que eu matou minha granada? Vai de perto que eu vou ganhar nada rogando. Vou mirar daí, né? Não bater na granada, é de mozinho.